Bom dia, Brasil e Marazinha Chile! No vídeo de hoje eu vou levar vocês lá pra El Colorado pros bastidores da primeira e única festa dentro de uma estação de esqui I We Love Snow Lounge que eu sim estou produzindo Amor, vencemos na vida, amor, pelo amor de Deus! Se não são, eu vou fazer uma festa dentro de uma estação de esqui do Chile que é uma das mais famosas A festa é só amanhã, só que a gente vai subir hoje obviamente um dia anterior pra já começar toda a organização já pensar onde vai cada coisinha de decoração das máquinas meu povo, comprei máquina de fogo máquina de... aqueles negócios que explode pra cima laser, geste a CO2 o que vocês podem imaginar? vai ter até grupo de performance lá, sabe? esses artistas de circo gente, eu quero que seja uma experiência única inesquecível pra todo mundo que for porque meu valor principal entre os cinco pilares da We Love é do encantamento e amor, se tem uma coisa que eu sei fazer é encantar parará e essas são as minhas coisas pra dois dias sim, gente, eu vou ficar só dois dias hoje e amanhã, talvez depois de amanhã eu tô levando a mala e ainda uma bolsa dessa gente, diga que você é overpecker sem dizer que você é overpecker estamos prontíssimas aqui pra subir é, então 23 quilos, mais uma bolsa extra do lado pra dois dias da montanha não é porque vai que a gente quer ficar mais disso a Rebeca tá só na uma bolsinha e outra bolsinha pequena de coisas pessoais é a meta, gente, é a meta já estamos aqui no carro gente, quem vai dirigir meu carro é Sabrina na neve olha, eu não sei se vai dar certo não, viu? essa putaria de gato aqui ai, gente, chegou o pai meu que vai ficar atrás da mesa do DJ olha isso é tipo um flop de neve, sabe? chegamos aqui na UPA que é tipo uma COPEC loja de conveniência que fica assim, ao lado do posto que a gente vai só comprar umas coisinhas a mais pra levar pra montanha e às vezes a gente para na COPEC pra vocês, gente é algum dos passeios, tá? mas o mais recomendado é vocês comprarem mesmo luz pra mercado que é bem mais barato que os preços da COPEC deixa eu mostrar pra vocês os preços das comprinhas, ó uma garrafa de água dessas de 6 litros e meio é 2.300 pesos Gatorade, 1.900 pesos um completo, que é um hot dog 3.700 pesos Tweaks que é esse aqui, né? 1.800 pesos e é isso, gente as comprinhas tudo isso deu 13.740 pesos e aí caro ou barato? funciona assim aqui no Chile, ó você pega o hot dog só o pão e a salsicha e aí você coloca aqui os molhos, ó tem maionese, ketchup, mostarda pauta tem abacate sim, eles botam abacate no hot dog e você pode escolher aqui também, ó o que você quer colocar extra tipo uma salada americana pepino tomate chucrute e é isto vou botar só tomate mesmo porque o completo que eu gosto é tomate com cebola mas não tá tendo cebola aqui e chucrute podem falar o que for mas tem nada a ver com cebola porque as vezes o povo diz ah, chucrute é igual cebola não é não cheers temos uma paradinha estratégica aqui pra dona Sabrina botar as correntes que ela diz que sabe botar, né segundo ela, ela sabe botar Sabrina, mentirosa diz que sabe botar sabe não enquanto eles estão botando ali as correntes eu vou bem brincar na neve que é o que eu faço de melhor eu não tô com a roupa impermeável ainda então eu não posso brincar tanto porque só vou me molhar inteira eita gente tem muita neve gente, chegou o painel da festa vai Sabrina arrasa aí e aqui vai ser o lugar da nossa festa esses food trucks não vão estar aqui óbvio porque tudo isso aqui vai ser nosso só pra festa mesmo pras pessoas o DJ vai estar aqui com essa vista dos criadores descer na montanha gente tem noção que loucura que vai ser já estamos aqui no restaurante El Colorado e chegamos pedimos um pisco sour o meu super forte o da Amanda super fraco e o da Sabrina bem tradicional a Rebeca pediu uma cerveja estamos só esperando o copo pra gente fazer um cheers deixa eu nem mostrar pra vocês o almoço esqueci mas eu pedi um filé de res 25 mil pesos tem dias assim que a carne tá maravilhosa e tem outros dias assim que não tá tanto e pedi arroz também a Sabrina pediu plateada ela gostou mais ou menos da plateada e a Rebeca também pediu a carne que tá mais ou menos hoje já almoçamos agora partiu procurar os esquiadores gatos que a gente tem 3 pulseiras cada uma pra dar de presente mas assim vou selecionar daquele meu jeito né vibes festa estamos presos aqui não conseguimos chegar ao nosso apartamento porque a máquina ali em cima está trabalhando tirando a neve acho que não dá pra ver aqui mas enfim a máquina tá tirando a neve do caminho e a gente não consegue subir olha isso e aí tirando a neve ali estamos pegando um porro do sol aqui maravilhoso agora frente a ele colorado a coisa mais linda do mundo golden hour check gente tô aqui ela vendo o porro do sol ela é que queria muito ver o porro do sol só que ninguém queria ver o porro do sol tipo porque a gente tava mais preocupada e aí eu sei que ela parou aqui no avião porto do sol estacionou na neve porque ela viu o porro do sol e ela ama o porro do sol e ela estacionou mas só que o problema é que ela estacionou de forma permanente entendeu ela atolou da neve tá ali ó mas ela é muito simpática e falou com o cara que passa assim desses caminhãozinhos aí esse cara do caminhão chamou outro cara que tem a máquina que tira a neve pra desatolar a Rebeca eu vou terminar dizendo que confucione Sarah porque te amo gente olha que loucura estamos aqui em Farelhões à noite que legal chegamos aqui no Taringuita pedi já um vinhozinho pra esquentar né taste it humm muito distinto amo ok minha mãe me criou de maneira diferente viu o jeito que a minha mãe criou era pra eu ser educada e conhecer as pessoas e terminar o rolê e falar tchau eu não falei tchau gente a gente conheceu uns boys brasileiros ali maravilhosos e esses boys tem um flat aqui em Elie, Colorado e assim ele falou duas vezes então acho que isso já é um convite né e a gente convida eles pra festa amanhã e tal gente eu acho que não era pra gravar isso não né Betta avalia aí se a gente posta isso ou não olha gente o boneco de neve ai que tudo do you wanna build a snow man pegamos aqui no apartamento amanhã eu mostro a vista pra vocês gente mas tem neve ai que tudo ai tem aqui a salinha que a gente assiste agora o jogo Chile contra a Argentina óbvio que a gente não vai ganhar ai tem aqui a cozinha que a Amanda já tá preparando uns petiscos pra gente ai aqui tem quatro camas beliche ó nesse formato aqui tem um banheiro aqui e ainda tem um quarto de casal aqui gente eu amei esse apartamento e outro banheiro aqui é gigantesco amei gente olha que coisa linda estamos aqui hospedados no apartamento incrível em frente as pistas de ski de Edicolorado vou começar a me maquiar agora com essa vista cada hora fica mais lindo já estou aqui no local que vai acontecer o VLOVES All Out a gente tá fazendo a montagem do cenário da decoração a gente tá nas máquinas fazendo os testes só pode entrar se tiver essa pulseirinha vermelha a azul é de staff né gente porque eu sou tão eu tenho as duas no caso aqui tem o stand dos fotógrafos da VLOVES Chile que vai ter foto incluída obviamente né na ski kiki vai ter muita coisa e muita surpresa vai ter esquichote sabe aquelas tábuas que tem os vasos em cima que a pessoa vira todo mundo junto vai ter e ai o legal é que aqui ó tem acesso direto ao restaurante então as pessoas vão poder comer também se bem que assim na VLOVES O Lounge a gente já inclui dois drinks de boas-vindas e quatro aperitivos porque a gente não quer ninguém tá vendo de barriga vazia né porque pelo amor de mas se você quiser comprar mais alguma coisa pra comer você tem acesso direto ao restaurante e o garçom vai ficar indo e voltando daqui então tipo é uma localização super super exclusiva e privilegiada aqui dentro de Hélio Colorado e o principal né gente com a vista na montanha onde os esquiadores vão estar descendo vocês tiram ou sou? ai eu vou chorar ai que pariu ai meu tá caindo a ficha sabe de verdade assim o ápice da minha carreira e tudo isso é graças a vocês então aproveita esse momento também pra agradecer a confiança que vocês tem no nosso trabalho saibam que do lado de cá a gente todos os dias se sacrifica muito e a gente trabalha muito mesmo pra realizar os sonhos de vocês gente do nada a Cunha ali fez uma escultura de gelo tá quase o trono da Daenerys Targaryen de Game of Thrones ali ó primeiros testes de som ai meu Deus é real gente é real e tá funcionando o som tá saindo já estou aqui com a Nath na obra de autora de conteúdo da We Love Chile hoje ela tá me ajudando a fazer a cobertura em tempo real da festa pra vocês não tem que esperar nem aí nada não tem nada exatamente um dos nossos videomakers está ali já começou a voar o drone pra testar ai meu Deus tá fazendo a minha música pra teste meu jeito falou nada tá muito foda gente primeira festa é assim mesmo vocês acham que sai tudo como a gente quer mas o LED chegou agora e a gente ainda vai botar ali na mesa do DJ e a galera já tá ali entendeu tipo estão chegando estamos organizando aqui agora os gorros gente porque todo mundo que vier pra festa vai ganhar gorro Alice mantém um instrutor maravilhoso vocês estão vendo Beto dá um zoom maravilhoso gente cara gato ela puxou meu cabelo assim gente de decoração já tá quase tudo pronto só falta mesmo o LED que a gente vai colocar ali na mesa do DJ que é um LED branco que tá escrito We Love Slown Lounge e vai dar toda uma onda diferente além das máquinas que a gente vai colocar aqui embaixo a máquina de humo máquina de fogo jet CO2 máquina de tíspas frias vai ter um monte de máquina gente isso aqui acontecimento esperava vai ter uns explosões pro céu coisa maravilhosa vibes Ibiza eu não disse que ia trazer Europa por Chile amor respeita a América do Sul as luzes agora tão brancas e a gente vai testar com cores pra ver se fica mais vibes branca ou com cores eita meu Deus como vai ter neve ai meu Deus as coisas que acontecem de última hora meu povo acabamos de botar o LED aqui na mesa do DJ porque chegou atrasado e é sobre mas deu certo estamos indo almoçar agora comer alguma coisinha porque gente vai ser punk toda tarde e se a gente não comer não forrar o bucho pelo amor de Deus não é eu ainda comprei forro louco pra enlouquecer a galera oh my god e ai já comi aqui no restaurante de Colorado que tem vista pras pistas também coisa mais linda do mundo gente olha isso chegaram nossas empanadinhas que a gente pediu aqui pra farrar um borrubuxo Amanda pediu um hamburgão eita que dieta hein Amanda meu personal não pode ver isso então corta Beta a Sabrina já comendo aqui a empanadinha dela e gente falta uma hora pra festa começar socorro gente vamos já já começar o E-lobs no lounge tô muito 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 nervosa porque hoje inclusive teve o trânsito gigantesco pra subir com a montanha falta literalmente 10 minutos pra gente dar o start com tudo isso daqui olha eu não prometo sobriedade até o final desse vlog tá já de ano e Lover chegando e Amanda distribuindo os corrinhos gente olha os nossos aperitivos Lover já chega a encher o bucho gente já trouxe a destruição aqui ó porra louco mas eu vou dar sombra a nossa equipe obviamente porque isso aqui é muito perigoso galera ainda chegando aqui tava do Carlos que é nosso dia maravilhoso aqui a gente tem acesso direto ao restaurante eu vou mostrar pra vocês as bebidas tudo e o bar da We Love aqui rolando vinho pisco a pedal vai rolar eski shot aqui meu amor e a Amanda que vai colocar na tábua de eski a Consul trouxe o que? pisco meu amor liberei eski shot graças pra galera vamos até os instrutores de esmorado tão descendo aqui meu povo gente olha o que que tá vindo pra festa e pisco e pisco 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 eu tô muito emocionada eu disse que eu trazei pisco pisco amor isso aqui é só o começo tem mais artistas que vão vir porque eu não me madrigadeira meu amor e gente o porro do sol está rolando aqui eu tava lá bem linda da Sony vou ver esqueci do porro do sol gente eu tô sem palavras pra escrever o que for é o meu nome falar o jogo tchau Tchau Tchau